Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão por mais um dia, por estar aqui com vocês de novo, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem compartilhado os vídeos, gratidão total pra vocês, tá? E todo mundo que tem deixado os comentários, muitos elogios, muita gente gostando do canal, e eu sou grato a vocês por isso, tá bom? O nosso tema de hoje é como está o coração dessa pessoa em relação a você Você vai pensar na pessoa, nós vamos descobrir como está o coração dela hoje, nesse atual momento, em relação a você Quero lembrar vocês da nossa promoção, que já é um sucesso, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho, muita gente conseguindo seus objetivos E eu sou muito grato à espiritualidade por estar sendo eu o escolhido pra isso, tá bom? Então, opção 1, Nossa Senhora Aparecida, opção 2, Santa Bárbara, pra quem já teve qualquer tipo de relacionamento com essa pessoa Opção 3, Santa Catarina, opção 4, Nossa Senhora de Fátima, pra quem nunca teve nenhum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá bom? É uma pessoa que você já conhece, ou uma pessoa que você está conhecendo, tá bom, pessoal? Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Vamos pra quem escolheu a opção número 1, Nossa Senhora Aparecida Já de antemão, quem quiser deixar o nome aí pra corrente de oração aí da Nossa Senhora Aparecida Coloque nos comentários, tá bom? O seu nome, o nome da pessoa que você gosta E o seu propósito, o seu objetivo Vou ensinar uma coisa pra vocês Tire o não Tire o não da sua vida Coloque os propósitos afirmando Fazendo afirmações Entendeu? Não é pra você vibrar o que você não tem Quando você fica falando o que você não tem Você está deixando aquela energia com mais força Então, vibra o que você tem Vibra o que você quer ter Não o que você não tem Tem gente que fala Ah, mas eu não tenho isso Eu preciso disso Coloque o que você quer Seja positivo Não vibra a sua falta Ah, que eu não tenho emprego Quanto mais você fala Mais você fecha os seus caminhos Então, tenta mudar isso Fica a dica aí, tá bom? Viva a Nossa Senhora Aparecida Quem ama a Nossa Senhora Aparecida Coloque amém nos comentários E vamos ver Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Você que escolheu o montinho 1 O montinho da Nossa Senhora Aparecida Lembrando que é uma tiragem pra várias pessoas Se não combinar com a sua realidade Assista ao outro montinho Ou faça uma consulta Só com a sua energia Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Na dúvida Se combina ou não É só você ver os comentários Como combina pra muitas pessoas Mas nada substitui É uma consulta Só com a sua energia Ok? Como está o coração dessa pessoa Que você trouxe pra mesa de jogo aqui Opção número 1 Nossa Senhora Aparecida Gente, essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo A energia dela É uma energia de uma pessoa Que está estagnada Essa pessoa não sabe o que fazer Está sofrendo Não está bem Está tirando um tempo pra ela mesma Porque as coisas não estão dando certo Essa pessoa está com a vida Uma bagunça E ela necessita de uma mudança Pra realmente conseguir Atingir o que ela quer Ela entende Que você é o caminho dela Que com você Ela vai ter sucesso E vai ter vitórias Por quê? Quando essa pessoa se afastou de você A vida dela virou uma bagunça Entendeu? E ela entende que só você Retribui O amor que ela sente Só você completa ela E hoje ela entende isso Eu vejo essa pessoa aqui Te mandando algum tipo de notícias Depois de muito tempo Essa pessoa vai sim Se movimentar Pra te mandar algum tipo de notícia E vejo sucesso De novo Duas cartas falando de sucesso Duas cartas falando de mensagens positivas E falando que o seu objetivo Em relação a essa pessoa Vai ser conquistado Tá? Aqui eu falo pra você também Tem uma outra situação Que eu vou voltar pra falar aqui Tá? Essa pessoa quer um relacionamento com você Quer uma reconciliação Vejo ela se movimentando pra isso Uma pessoa que saiu da sua vida Ela quer voltar pros seus caminhos Vejo aqui que Essa pessoa se afastou pela mente Essa pessoa se afastou sentindo amor Ela não consegue te esquecer Pra muitos essa pessoa vai ter que fazer uma viagem Pra poder te ver Tá? Pra muitos essa pessoa está realmente longe Em outro estado Em outro país Em outro lugar Essa pessoa está pensando demais em você sim Ela não consegue te esquecer Vejo ela fazendo a viagem Essa pessoa aqui Quer ter sucesso com você Quer ter uma estabilidade Quer ter momentos favoráveis de novo Para que essa relação possa sim Realmente ter alegrias Essa pessoa quer voltar A ter uma família com você Ou Quer ter uma família com você Vejo celebrações Eu vejo alegrias E vejo um desejo muito grande Dessa pessoa trazer uma estabilidade pra você Com uma nova chance de amor Para vocês terem um novo compromisso Segunda situação que saiu aqui Eu tenho que falar Vocês vão ficar em dúvida Entre um amor do passado E um novo amor Vai surgir uma nova pessoa Nos seus caminhos também Te oferecendo amor Querendo realmente Um compromisso sério com você Tá? Uma pessoa que é a sua amiga Que vai querer sim Tá? Um relacionamento sério com você E isso vai te balançar Essa pessoa vem gostando muito de você Querendo mudar a sua vida Querendo te dar um novo caminho Querendo trazer uma mudança pra sua vida Essa pessoa aqui Eu vejo que é uma pessoa que Ela pensa demais em você Eu vejo uma pessoa que vem Num momento de transição Para reparar os erros Que tem na sua vida Essa pessoa vem te mostrando Que amar é possível, tá? Eu vejo você celebrando com essa pessoa E formando uma família Ou seja, tem duas situações aqui Uma situação que alguém do seu passado Vai voltar Sim Ela já vibra essa energia E você conhecendo uma nova pessoa Uma nova pessoa querendo uma oportunidade No amor com você, tá? Essa pessoa querendo te mostrar paixão Querendo te mostrar Um momento Onde você pode ressurgir Um momento onde a sua vida Pode realmente ter Um novo caminho, tá? Essa pessoa vem Para tirar você dos seus conflitos Ou seja, quem escolheu O montinho número um Da Nossa Senhora Aparecida Vai ter que fazer uma escolha Entre dois amores, tá bom? Uma pessoa do passado Que você não consegue esquecer De jeito nenhum E essa pessoa aí, tá? Nova que está chegando No seu caminho Vai balançar o seu mundo Para algumas pessoas Você até já conhece essa pessoa, tá? Só que como você está muito ligada Ou ligado Ao seu passado Quando essa pessoa aparecer Você vai ficar meio balanceado Tá bom? Fica a dica para vocês aí Da opção número um A opção da nossa querida Nossa Senhora Aparecida Lembrando a vocês Se não combinou com a sua realidade Assista o outro montinho Ou faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho também Quero mandar louco Pessoal de Florianópolis Pessoal de Cuiabá Pessoal lá de Fernando de Noronha Pessoal participando demais Aqui do canal Muito, muito legal isso Quero mandar louco Pessoal de Goiás Entendeu? Quero mandar louco Pessoal de São Paulo Pessoal Do Rio de Janeiro Muita gente participando Do canal, pessoal Vocês realmente Fazem total diferença Essa em nosso canal Vamos para a opção Número 2 Aqui, tá? A opção número 2 Ah, antes disso Deixe o seu nome aí Para a corrente de oração Da Nossa Senhora Aparecida, tá? A opção número 2 É a nossa querida Mãe, amiga Maravilhosa Linda Santa Bárbara Que eu amo tanto Vamos ver Como está o coração Dessa pessoa Hoje Em relação a você Do número 1 O coração da pessoa Está querendo voltar Para ela Vamos ver aqui No número 2 Como está o coração Dessa pessoa No número 1 Abriu uma exceção, tá, pessoal? Eu falei De uma pessoa Que vai vir para a vida dela Para a vida de quem Escolheu aquela opção lá Mas a pergunta é Como está o coração Dessa pessoa Em relação a você No dia de hoje A pessoa que você está Trazendo para a mesa de jogo Para quem escolheu A opção 2 A opção da nossa querida Santa Bárbara Mentaliza a sua situação E vamos ver aqui Como está o coração Dessa pessoa Que você está pensando Hoje Em relação a você Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Tá bom? Tá bom? Como está o coração Dessa pessoa Do montinho número 2 Em relação a você No dia de hoje Para quem escolheu A opção 2 Como está o coração Dessa pessoa hoje Querendo uma reconciliação Querendo um compromisso Com você Essa pessoa Ela quer trazer Uma harmonia Em relação a você É uma pessoa Que ela tem vontade De viver um relacionamento Com você novamente A pessoa não consegue Te esquecer A pessoa entende Que todos os impulsos Amorosos dela Estão muito ligados a você Essa pessoa aqui Ela não consegue Te esquecer Essa pessoa aqui Tem um apego Muito grande Ao passado E o passado dela Tem você Então ela fica Recordando das coisas E isso faz Ela querer Uma reconciliação Com você Por quê? Essa pessoa entende Que a felicidade Ela tinha ao seu lado Veja essa pessoa Com muita saudade Querendo uma harmonia Entre vocês novamente Para poder se chegar Por quê? Alguma coisa aconteceu Que tudo se acabou De uma maneira Muito repentina E essa pessoa Tem a intenção De reconstruir A história de vocês É uma pessoa Que entende Que agiu De uma forma Muito brusca Onde não teve Sabedoria E hoje Ela tem uma energia Aqui de querer Reconstruir O que foi Realmente Encerrado Muitas pessoas Aqui se separaram Houve divórcios Houve mudanças A casa caiu O mundo desabou Mas o bom dessa carta É que logo depois Que essa carta Vem, gente Vem um novo ciclo Vem uma nova oportunidade Então hoje Essa pessoa Tem o entendimento Que Ela não consegue Te esquecer Tem muito apego É uma pessoa Que não Não consegue Viver sem você Não te esquece Do jeito nenhum E esse término Está realmente Deixando essa pessoa Com uma energia Muito baixa Está triste Está arrependida Está sentindo derrotada E ela quer Consertar isso Consertar como? Se reaproximando De você Querendo uma nova chance Para demonstrar Que ela pode Realmente Consertar O estrago Que ela fez Eu vejo Essa pessoa aqui Com muito desejo Com uma visão Diferente Com mais sabedoria Com uma grande paixão Querendo uma grande oportunidade Com você Com uma energia De tomar iniciativa Muito forte Qual a energia Que ela tem? Energia de poder Reconstruir a história De vocês E esclarecer Determinadas coisas Por quê? Tem muita paixão E ela quer Buscar o equilíbrio Com você Essa pessoa Sabe que errou Com você Por isso Ela quer Corrigir o erro Dela Porque ela Gosta de você Tem sentimentos Mesmo que ela Possa estar Com uma pessoa Eu vejo aqui Que não está bem Porque ela Pensa muito Em você E quer você E pra ela Largar essa pessoa Pouco custa Tá gente? Essa pessoa Ela quer uma nova Oportunidade com você Essa carta aqui A roda da fortuna Fala o seguinte Vai vir uma Movimentação Vai vir um novo ciclo Vai vir uma mudança Por mais que você Não acredite Haverá uma mudança Onde Você que está Embaixo Vai lá pra cima Tá? E você vai conseguir Sim o seu objetivo A sua sorte mudando O destino te ajudando Até porque Esse relacionamento De vocês Tem algo cármico Pra maioria das pessoas Eu vejo essa pessoa Mudando O estágio Dessa relação Se hoje Vocês não se falam Estão afastados Isso é por pouco tempo Essa pessoa Vai aparecer Na sua frente Vai te mandar Mensagem Do nada Aonde vocês vão Realmente Reatar De início A amizade E depois De repente Dependendo de você Vocês vão Reatar Uma relação É isso que a Santa Bárbara Vem te avisar Não é ilusão Da sua parte Essa pessoa Gosta de você Essa pessoa Tem sentimentos E vejo sim Essa pessoa Se permitindo Vivenciar Esse sentimento Com você Lembrando Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso whatsapp É o 2199703 7548 Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Tá bom Resposta Vem a gravação De áudio Pelo whatsapp Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De magia Deixe o seu nome Aqui No sexto de orações Para Santa Bárbara Para quem não conhece Santa Bárbara Representa a Inhação Deusa do vento Deusa do trovão Deusa dos raios Muda tudo assim De uma hora Para outra Tá bom Coloque seu nome Coloque o nome Das pessoas Que você gosta Faça os seus pedidos Que a Inhação Como uma boa mãe Que ela é Ela vai te ouvir Quero mandar um alô Especial Para todo mundo Que está ligado Em nosso canal Pessoal Vamos lá Pessoal do Pará Pessoal de Roraima Amapá Amazonas Tocantins Rondônia Acre Pessoal de Sergipe Ceará Paraíba Alagoas Rio Grande do Norte Pernambuco Bahia Maranhão Piauí Distrito Federal Mato Grosso do Sul Mato Grosso Rio Goiás Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo Espírito Santo Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Todo mundo aqui No canal Enigma do Oriente Quer coisa melhor Que isso? Impossível Vamos para a opção 3 Santa Catarina Como está o coração Dessa pessoa Que você está conhecendo Ou essa pessoa Que você conhece E vocês estão mais juntinhos Como está o coração Dessa pessoa Em relação a você O que Que essa pessoa Está querendo Com você Traz a energia Dessa pessoa Para cá Você que nunca Teve nada Com esse ser humano O que Que essa pessoa Quer com você Vamos descobrir? Chega mais aí Vem Vem que você Está no canal Enigma Como está o coração Dessa pessoa Aqui Em relação a você Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Em nosso canal Para você ser notificado Toda vez que um vídeo novo Estiver no ar Tá bom? Muita gente participando Do canal Muita gente gostando Então pessoal Você que escolheu aqui O Montinho 3 O Montinho da Santa Catarina Como está o coração Dessa pessoa Que você está conhecendo Essa pessoa Que você nunca teve nada Amizade antiga Amizade nova O coração Dessa pessoa Hoje O que ela está sentindo Por você É muita atração física Muito desejo Seu poder de sedução Faz essa pessoa Ficar doida Por você Ou doido Tá? É uma pessoa Que eu vejo ela Tendo prosperidade Com você E vejo ela Se movimentando Tendo ação Qual o tipo De ação Notícias A pessoa Te oferecendo Uma estabilidade A pessoa Planejando Já coisas Com você A pessoa Com muita clareza E com muita certeza Do que ela quer Essa pessoa Tem muita paixão Por você Tá? E vejo ela Tentando Te conquistar É uma pessoa Que vai se dedicar Para conquistar Você Essa pessoa Tem uma paixão Por você Já tem desejo Essa pessoa Entende Que está apaixonada Por você E vejo Muita rapidez Para essa situação Evoluir Para algumas pessoas Já está até Evoluindo Essa pessoa Está com muita Confiança Um ponto De vista Diferente Que Existe Felicidade Existe amor Hoje ela entende Isso E isso está trazendo Uma transformação Muito grande Na vida dela Eu vejo ela Se movimentando Porque Não vai querer Te perder Não vai querer Que você saia Da vida dela O coração dela Vibra amor Por você Vibra uma energia De muitos sentimentos De muita paixão Um sentimento intenso Um sentimento Que só cresce Quando essa pessoa Não está com você Ela sente muita Saudade Você consegue Cativar nessa pessoa As energias Que estavam Adormecidas Você faz ela Realmente sentir Coisas que ela Já não sentia Há muito tempo Por ninguém E só aumenta Vejo aqui Muito desejo Essa pessoa Te desejando muito Tomando força Coragem Para ele tomar Iniciativa Te chamar Para sair Essa pessoa Quer se declarar Para você Essa pessoa Quer realmente Fazer amor Com você Quer ficar Na sua vida Ela quer mostrar Que ela realmente É encantada Com você Essa pessoa Vai se comunicar Com você Vai te fazer Algum tipo De convite Ela te vigia Essa pessoa E você Gente Vocês estão realmente Muito ligado Essa pessoa Não consegue Se desligar Ela nem gostaria De pensar Tanto em você Mas Hoje Ela está Com muita Clareza Na mente dela Da sua importância Na vida dela Por quê? Porque você chegou No momento Que essa pessoa Mais precisava E ela te vê Como uma pessoa Que realmente Representa Para ela O ressurgimento Representa A mudança Representa A esperança Por isso eu vejo Vocês tendo Muito sucesso Juntos Vocês iniciando Realmente Uma relação Onde haverá Estabilidade Onde vai florescer Esse amor Eu vejo Uma grande transformação Na vida de ambos E vejo Muitas alegrias A relação de vocês Vai incomodar Muita gente Porque É uma relação Que começa Com muita Verdade E com muita Paixão E com muito desejo Não é só Um fogo de palha É uma coisa Que vai se manter Além de Ter sentimentos Vocês são amigos Tenham Um elo De amizade E a carta do mundo Fala Que vocês vão ter Uma plenitude Vocês vão ter Uma realização Com muito sucesso Na vida de vocês Vêm muitos momentos Felizes Eu vejo vitórias E eu vejo aqui Uma conexão De vidas passadas Aqui vocês São parceiros ideais Um pro outro Tá bom E vocês vão ter Realmente Muitas oportunidades Na vida de vocês Juntos O universo Destino Está unindo vocês Para vocês Escolherem O caminho De vocês juntos Porque tem Muitas coisas Que tem que ser Vivido por vocês Dois juntos Amigos Incomuns Tem muitas coisas Que vocês tem que Realmente Vivenciar Tá Essa pessoa Vem na sua vida E não vem de brincadeira Ela vem pra ficar Esse foi o montinho 3 Da Santa Catarina Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Veja o montinho 4 Ou participe Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Whatsapp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva Em nosso canal Deixe o seu nome Pra Santa Catarina Também pra corrente Deixe o nome Das pessoas que você gosta Das pessoas que você Tem afinidade Tá bom Quero mandar alô Pessoal de Portugal França Paraguai Uruguai Estados Unidos Pessoal da Alemanha Pessoal do México Pessoal também Lá do Japão Que está aqui No canal É Saiu na ará É a única coisa Que eu sei falar também Vamos pra opção Número 4 A opção Da Nossa Senhora de Fátima Essa santa maravilhosa Essa santa Que É sensacional Como está o coração Dessa pessoa Em relação a você No dia de hoje Lembrando que a opção Número 4 São pra pessoas Que nunca tiveram nada Com esse ser humano Vamos ver Como está o coração Dessa pessoa Hoje Em relação a você Traz energia Dessa pessoa Pra cá Por favor Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Viva Nossa Senhora De Fátima Como está o coração Dessa pessoa Em relação a você No dia de hoje Mentaliza isso Salve Nossa Senhora De Fátima Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Para que você Possa ser notificado Toda vez Que o vídeo novo Estiver no ar Manda esse vídeo Pra sua amiga Pro seu amigo Pra quem precisa Muita gente Precisando Vamos lá Olá pessoal Pra você Que escolheu O Montinho 4 Da nossa querida Nossa Senhora De Fátima Como está o coração Dessa pessoa Hoje Em relação a você Olha Essa pessoa Hoje Ela quer uma renovação Na vida dela E você faz parte Ela quer seguir adiante Quer deixar o passado Pra trás Essa pessoa Quer ter um romance Com você Quer iniciar um relacionamento Ela entende Eu vejo que vai ter Que vai ter muitos Novos caminhos Com você Vocês vão alcançar O mundo juntos Essa pessoa Está com muita Consciência Da sua importância E do que ela quer No coração dela Ela quer um relacionamento Com você Eu vejo essa pessoa Se entregando Se permitindo Vivenciar esse relacionamento E acreditando Nos seus sentimentos Essa pessoa Entende que você Também gosta Dela E que vocês Estão no caminho certo Eu vejo Movimentação Eu vejo Uma ação Muito grande Vejo vocês Ficando juntos Com muita Verdade Com muita Vontade Com muita Honestidade Vejo aqui Vocês realmente Tendo Um momento Onde vocês Vão ter Um novo Momento Na vida de vocês Onde vocês Vão deixar Totalmente O passado Pra trás E vocês Vão trazer Uma estabilidade E concretização Nos sonhos De vocês Essa pessoa Está virando A sua vida Pra você Ser feliz Ao lado dela Tá Você Essa pessoa Tinha Que se conhecer Eu vejo Aqui Essa pessoa Tem muito Desejo Por você Essa pessoa Tem muita Convicção Que você É a pessoa Da vida Dela Eu vejo Essa pessoa Realmente Entendendo Que você É a conquista Amorosa Dela Você é a pessoa Que ela Tanto quis Pra vida Dela E tanto Esperava Eu vejo Aqui vocês Iniciando Um relacionamento Um possível Casamento Acontecendo Entre vocês Porque Ambos Têm sentimento Muito Forte Um pelo Outro Os sentimentos De vocês São muito Poderosos Eu vejo Uma relação Com muita Solitude Eu vejo Comunicações Vocês passeando Conversando Demais Vocês Sempre Interligados Vocês Sempre Com uma Conexão Com essa Pessoa Essa Pessoa Tipo Assim Se ela For ali Ela te Fala Olha Estou Indo Ali Sabe É uma Pessoa Que ela Planeja Viver Ao seu Lado Planeja Ter Uma Família Com você Porque Te Acho Uma Pessoa Equilibrada Ou Equilibrado E Entende Que Vocês Vão Ter Vitória Juntos Tá Bom Se a Pessoa Não Mente Pra Você O Que Ela Fala É Verdade Ela Gosta De Você Tá E Veja Que Com Isso Vocês Realmente Vão Ter Uma Estabilidade Vocês Vão Deixar Realmente O Passado De Vocês Pra Trás E Vocês Vão Colher O Momento Maravilhoso Na Vida De Vocês De Muita Paixão Com Muito Desejo Muitos Inícios Tá Eu Vejo Você Tendo Inícios De Felicidade Inícios De Relacionamento Com Essa Pessoa Essa Pessoa Vem Pra Trazer Um Ponto De Equilíbrio Pra Sua Vida Para Que Vocês Possam Dar Um Passo Maior Tá Essa Pessoa Aqui Ela Entende Que Você É Uma Pessoa Que Ela Pode Confiar Com Segura Segura Ao Seu Lado Essa Foi Opção 4 Da Nossa Senhora De Fátima Lembrando Se Você Achou Que Não Combinou Com A Sua Realidade São Muitas Pessoas Por Isso A Necessidade De Você Fazer Uma Consulta Com A Sua Energia Deixe Seu nome Para Corrente De Orações Da Nossa Senhora De Fátima Deixe O Nome Das Pessoas Que Você Gosta Compartilhe Esse Vídeo Com Seus Amigos Não Seja Negativo Tire O Não Da Sua Vida Vibre Positividade Para Que Assim Você Consiga Os Seus Ideais Não